Boa noite, torcida alvinegra! Vamos começar um giro rápido de notícia aqui no canal. Mas antes, você que tá aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. Assim, toda vez que pintar algum conteúdo aqui, o YouTube vai te notificar. E não esqueça também de deixar aí o precioso like, assim vocês nos ajudam muito aqui no nosso trabalho. Na melhor distribuição aqui dos nossos conteúdos. Beleza? Então, vamos aí pro giro rápido de notícias. Nem tudo é só desfalque no Botafogo, né? A gente falou hoje mais cedo na live das 11h30 que, além do Tietchan, o Botafogo também ia ter abaixo do Lucas Fernandes. Mas, ao que parece, o Rafael pode pintar aí pra poder reforçar a equipe alvinegra para o clássico, né? Boa notícia. Ele treinou hoje com o grupo e ele pode pintar aí. Me contem aqui nos comentários, né? Se vocês ficam aí animados, né? Pelo menos uma boa notícia. Quem garantiu o ingresso pro clássico, garantiu. Quem não garantiu não garante mais, porque os ingressos se esgotaram, gente. Então, assim, galera vai pintar lá, vai brotar lá no Maracanã pra poder apoiar o fogão. E eu quero saber, quem tá aqui assistindo o vídeo, que vai tá lá, que garantiu o seu ingresso pra poder apoiar o nosso Botafogo, tá? Comentem aqui abaixo. Lembrando a vocês que os nossos conteúdos são sempre às 11h30 da manhã e às 7h da noite, tá? Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Amanhã eu tô de volta às 11h30. E, claro, conto aí com a audiência de vocês. Fui! E aí Obrigado.